Eu vou conversar agora com a Josilda Souza Lopes, a minha guru. Posso te chamar de guru, Josilda? Olha, eu permito, porque você é maravilhosa e ser guru de uma pessoa como você é um prazer. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e agradecer a todos que estão te assistindo e torcer para que todos aproveitem bastante o programa de hoje, que a proposta nossa é informar e ajudar as pessoas em algum discernimento de algumas dúvidas. E por que informar? Porque a gente vai falar de críticas hoje. Só crítica. Existe crítica construtiva? Não existe? É legal você criticar uma pessoa ou é melhor você ficar quieto, calado, para, de repente, ofender? A tal da crítica construtiva, existe? Existe. É assim, porque criticar é uma coisa muito séria que você pode ajudar ou você pode prejudicar. Qual que é a crítica construtiva? Aquela que você ajuda o indivíduo a sair daquela coisa que não é correta. Vamos supor na infância. A infância, eu acho que toda a formação começa na infância. A crítica começa na infância. A mãe vê que a criança está tendo umas atitudes não corretas. Ela é desorganizada, ela é indisciplinada, ela não tem aquela norma de respeito. Aí a mãe pode fazer uma crítica. Chamar a criança e explicar, olha, o respeito adulto é necessário, o respeito aos pais é necessário, isso é uma crítica. Uma crítica construtiva. Esse tipo de crítica eu acho interessante, porque às vezes o pai e a mãe não tem muito tato na hora de criticar, né? Então a criança, até a gente deu um exemplo lá fora, a criança derrubou a comida fora do prato. Poxa, isso não se faz! Essa é uma crítica que destrói. Literalmente destrói, porque é aquela crítica que intimida, dá medo à criança. A criança vai achar que cada vez que ela derrubar a comida ou for desorganizada na mesa, ela vai ser punida. Aí é uma crítica não necessária e não bem-vinda. Por quê? A criança vai ficar retraída, ela não vai crescer. Então a crítica tem que levar ao crescimento, é quase igual à crise. Toda crise leva ao crescimento. A crítica também tem que ter esse lado. Porque nós estamos falando da crítica da cidadania. Tem a crítica do julgamento, que já é uma crítica mais severa. Mas a crítica do crescimento da ajuda, como você falou, essa seria a positiva, no caso para a criança. A crítica entre casais. Olha, essa é muito séria, porque cada um entra no seu egoísmo. Cada um quer ver seus valores. A crise entre casais, quando um ajuda o outro, aí é muito bom. Agora, quando a mulher é muito bonita, que o homem não está segurando muito, ela não vai elogiar a parte boa da mulher. Dizer, olha, você é maravilhosa, você está bonita, esse corte ficou bom. Por quê? Porque ele fica inibido, ele está valorizando e ele vai... Se ele não for um homem muito seguro de si, ele não vai fazer isso. Mas, por outro lado, tem os homens maravilhosos que também fazem. Só que entre casais tem muito aquela coisa do disputar, sabe? Eu quero ser sempre o melhor, aquela coisa do ser humano, do egoísmo. Aí entra o egoísmo e a crítica, é dois setores difíceis de sustentar. Quando uma pessoa chega para a gente e diz assim, nossa, como você está bonita hoje, e na realidade ela não achou isso, né? E você sabe que você não está tão bonita, esse elogio se transforma numa crítica? Ó, numa crítica, uma crítica negativa e uma coisa da desonestidade, a pessoa vem desonesta. Se ela não sabe o que falar, ela fecha a boca, que o silêncio é a melhor coisa. É o conselho que eu dou. Na dúvida, não elogie, sabe? Pode ser falta de assunto também. O elogio falso, o elogio mentiroso, que a pessoa vai sair dali fecha se achando bonita. E também não criticar se não tiver certeza daquilo. Conhecimento de caso. Eu costumo dizer o seguinte, para criticar você tem que... Se você vai falar de beleza, você tem que entender o que é beleza. Porque tem tendência, tem modismo. O vestuário, por exemplo. Para se... Você hoje está muito bonita. Obrigada. Por que você está muito bonita? Porque, olha, a renda está em alta, a estampa da tua roupa está em alta, o ombro está lindíssimo, o comprimento está perfeito. Eu tenho que ter conhecimento da tendência para poder te elogiar. Porque se eu não tenho nenhuma informação, como é que eu vou avaliar? Porque a crítica, o elogio, tudo isso é conhecimento de causa. Então, a beleza também tem um conceito, tem valores, tem itens. Então, a pessoa... Porque tem muitas pessoas que quando te encontram já diz, ah, você está bonita, ou você... Pouca gente diz. Porque tem que ter muita coragem para dizer que a outra está feia. E tem muita gente também que, quando abre a broca, só critica, né, Josilda? Por exemplo, ah, não gostei disso. Assisti um filme. Ah, o filme é horroroso. Aí foi viajar, ah, eu odiei o lugar que eu fui conhecer. Nunca tem nada de bom para falar. Você acha que a crítica também pode ser uma mania de comportamento? Não tenho dúvida. Voltando àquilo que nós falamos do início. Essa pessoa é mal amada, mal formada, está deslocada do mundo. E ela deve ter recebido muita crítica. Porque se ela não tem nada positivo, ela não conseguiu construir. Ninguém deu o lado bom para ela. Ninguém ajudou ela a se construir como gente. Quando se viaja, você tem que ter a predisposição de fazer uma boa viagem. Quando você sai, você... Mas tem pessoas que, como você colocou muito bem, tem pessoa que é pessimista. Tudo para ela é muito ruim. Então, a questão de formação de caráter, de personalidade, é já um desvio de conduta, né? Se alguém te faz uma pergunta e a resposta seria negativa, seria uma crítica, é melhor responder essa crítica ou é melhor se calar e falar, não, eu prefiro não comentar? Olha, o confronto é muito sério, dependendo de onde vier a crítica. Se a pessoa merecer uma resposta, deve ser dada. Agora, se a pessoa não tem referência, não tem conhecimento do que ela está falando, é melhor não discutir, não. Melhor não discutir, não. Exatamente. Deixar o dito pelo não dito. Não vale a pena discutir quando a pessoa não sabe o que está falando. Mas também a crítica, ela pode ser falada de uma forma mais carinhosa. Deve. É a tal da crítica construtiva. Quando que é essa crítica construtiva? Quando você vê uma coisa e você diz, olha, isso aqui poderia ser diferente, isso é uma avaliação. Ou então você diz, onde que pode ser melhorado o comportamento de um ser humano. Alguém chega e diz, ah, a lua estava sentada assim, ela podia ter sentado diferente. Isso é uma crítica construtiva. Ela te deu opção de você mudar. Agora, quando ela faz uma crítica para destruir e não dá oportunidade, essa pessoa não está avaliando. Gente, é fantástico, né? A gente aprender a falar de uma forma que a pessoa entenda que é uma crítica para melhorar a vida dela. E também, às vezes, você se calar e não falar nada, que vai ser a melhor... O silêncio. O silêncio, às vezes, é ouro, né? É a resposta exata. É a resposta exata. Fechar a boca é a melhor coisa. Você fala besteira que não vai ajudar em nada. Outra coisa, uma palavra maldita pode comprometer a vida de alguém. Um profissional vai fazer uma entrevista. Aí o entrevistador faz algumas perguntas que a pessoa não estava preparada e já bate o martelo, já condena aquela pessoa disso, daquilo. Coisa que é uma entrevista de alguns minutos. A pessoa sai arrasada. Verdade. Aí ela acha que ela não tem possibilidade, que ela às vezes sabe do potencial dela, mas ela pôs tanta autoridade nessa pessoa que ela avaliou, que ela vai ficar por muito tempo com uma bagagem muito difícil de administrar. É a tal da palavra maldita, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar, sabe, antes de falar. Eu acho que essa é a maior... Virtude. A maior virtude. Eu acho que a maior dica que a Josilda poderia trazer para a gente hoje, nesse assunto de crítica, é a gente pensar para criticar, né? Se for uma crítica construtiva, mesmo assim, pense para quem você está fazendo isso, porque o que a gente não quer é que você sofra uma retaliação por parte de qualquer pessoa, não é mesmo? E por falar em formas de falar diferente, a gente selecionou um vídeo da internet muito lindo, que é uma comunicação diferente daquilo que a gente sabe que já existe. Olha aí, você vai entender o que é. O que é que você está fazendo? 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 Eu escrevi a série... Mas em diferentes palavras. Mude a forma como você fala. Seja ela crítica ou elogio. A Josida vai voltar daqui uns dias para falar só de elogio, tá bom? Já eu volto. E aí, você vai fazer o que é que você está fazendo? E aí, você vai fazer o que é que você está fazendo?